Eu e minha namorada, a gente viaja naquela Kombi ali, agora a gente tá na Bahia, estamos viajando há nove meses, e no vídeo de hoje a gente vai dizer como a gente faz pra achar lugar pra dormir. A gente não dorme em camping, a gente dorme todo dia na rua. A Tainá falou castelo ali, eu tenho que ir pastel, eu falei, ué, chega, eu fiquei feliz. Pastel, pastel, não te acaso, bela. Chegamos aqui na Praia do Forte, muito condomínio aqui também, acabamos de se formar com um rapaz que tava aqui na rua, que tem uns estacionamentos públicos aqui, ocupando uma vaga é de boa ficar, sem incomodar ninguém, mas ter precaução pra não estacionar em local de condomínio, é o tipo de coisa que pode dar algum problema. A missão agora é a gente procurar um lugar onde a gente vai passar a noite. Estamos aqui fazendo as compras, essa é a nossa futura patrocinadora, né Tia Sônia? Todo mercado tem, não falta na Kombi. Alô Tia Sônia! Geralmente a gente leva mais coisas do que cabe na Kombi, mas quando a gente tá em mercado caro, o carinho fica assim. E aí, quanto é que vai dar? Eu chulo R$100,00 e é só o que eu tenho. Tá bom! Se passar a nossa... Valeu! Como é que já tá? Ih, meus... Agora ele passou o vinho, mas foi o Thiago que tá... É, agora ele passou o vinho, mas tem vinho... Isso aqui... R$142,00, com triplo a mais o Thiago, salvou, ele salvou o rolê, vai ter vinho... Gente, a gente já mudou de lugar mil vezes e não achou um lugar bom, mas a gente vai parar aqui provisoriamente e tentar descobrir um lugar bom a pé, porque ficar rodando também na cidade fica ruim. Paramos aqui provisoriamente e não tava gravando, parou um pessoal numa Kombi ali, ó, Kombi Genésia, amigos, vamos ver onde vamos parar. Ó, acordamos aqui, tamo aqui... Bom dia, bom dia! E aí, bom dia! A gente chegou aqui, conseguimos um lugar pra ficar, a gente tá aqui na Praia do Forte, num estacionamento público, tamo tomando café da manhã agora e já mostro pra vocês aqui fora como é que é, o que que tem, a gente conseguiu wi-fi... Tem água... Tem água... A gente tá bem próximo da praia, tamo paradinho do lado da praia. Tem umas piscininhas naturais, a gente vai lá conferir, vou mostrar tudo pra vocês. É isso, gente, bom dia! Piscina natural, aqui na Praia do Forte. Agora eu gostei. Olha só essa praia, não tem como não gostar. Quentinha. Água quentinha, a piscina ali tem uma profundidade que vai na cintura. E é isso, durante algumas horas aqui fica essa piscina aqui, porque a maré é baixa e aí formam várias piscininhas aqui. Muito linda essa praia. Ali é a igreja. Aqui, isso aqui é o Projeto Tamar, aqui dentro. Ai, amor, cadê o tripé pra ficar nós dois juntos? Que aí tá bonitaço. Olha, é transparente a água, cara. Olha o Titinho. Aqui os feijinhos, calma. Quero mostrar. Quero mostrar. Agora chega de tirar foto, de filmar, vamos aproveitar. Tchau. Caraca, a gente tava na praia, o tempo fechou, a gente saiu correndo aqui e aí encontramos aqui as tartarugas, olha. Lindo, essa reabilitação de tartarugas marinhas. Da hora, muito importante o Projeto Tamar pra preservação das tartarugas, que é a parte de fora, olha as fotos. Essa é a excursão por fora do Projeto Tamar. É, porque pra entrar paga um dinheiro aí, uns 30 reais, pra ver as tartarugas, olha elas aí. Chegamos aqui, ó, tá o Projeto Tamar, aqui tá a Tainá, aqui tá a igreja, mas parece que é tudo uma grande avenida, né? De compras, de lojas, e pelo que a gente tem rodado por aí, com experiências de lugar pequeno, lugar grande, geralmente de lugares menores, são mais acolhedores, né? Lugares menores, onde tem mais gente local, onde tem pouco público turista, né? Turismo predatório, assim, como a gente vê. Mas é isso, aqui é cheio de condomínio, estacionamos a Kombi ali provisória, chegou uns amigos viajantes também do lado, e chegaram hoje também. Então a gente tá procurando aí um lugar onde seja de boa, tranquilo, que a gente consiga passar a noite e ficar alguns dias aqui. Caso contrário, não também, né? Caso contrário, a gente se adianta. A Tainá gostou, adorou aqui, ó. Não gostei. Não gostei. Não gostei. É ela aí. É isso. O verde combo é isso aí. Távamos hoje de manhã na pousada, saímos, pegamos a estrada pra Itacimirim. Itacimirim não foi legal, porque era uma experiência só de condomínio. E aí chegamos aqui agora na Praia do Forte, e é isso. Eu tenho medo de todos os lugares maravilhosos que a gente já visitou se transformam nisso daqui. E parece que o caminho é esse, assim. É. Saudades de Arembep, com o Bruxa... Eu vou até falar baixo, porque vai que ouvem, as imobiliárias ouvem esses nomes, e aí vão lá fazer prédios e avenidas e comércios, shoppings. Que coisa horrível, gente. Sério. É isso. É o processo de gentrificação, né? Porque as pessoas vêm pra cá, compram um pedaço de terra, seja ela grande ou pequena, e aí sentem dono do lugar, né? É uma sensação, um sentimento de pertencimento, mas o pertencimento vem do dinheiro, do poder, é... Os ricos. Os ricos, né? Chega e zoa o plantão, porque o que deveria ser uma Vila Caissara não é mais, é isso. Não, parece que estragaram tudo, piorou tudo. A cara gostou. Esse é o estacionamento que a gente tá, é um estacionamento público da cidade. De graça. De graça, tamo aqui parado. A gente chegou aqui através do nosso amigo Ricardo da Vanzuca. Obrigada, Ricardo. Que mandou mensagem pra gente. Olha o povo indo pra praia. Tainá conseguiu o wi-fi daquela pousada ali, então a gente consegue conectar o wi-fi daqui. Tamo aqui, ó. Dividindo espaço entre os carros. Ali, mais pra frente, tem uma bica, onde a gente pega a água. Vou lá mostrar. Aqui, ó, funciona um lava-jato e aqui atrás tem a bica. Então, ou a gente pode vir ali pegar água pra lavar a louça, ou até mesmo tomar banho ali. Ontem a gente tomou banho num chuveiro, numa pousada ali do lado de fora. E pra trabalhar, a gente tá trabalhando num espaço do mercado, onde tem mesa, um lugar de café da manhã. A gente compra um café lá que custa um real. A Tainá não toma café não, mas ela gosta. A gente compra um café lá e fica lá o dia todo. Liga a tomada, só não tem wi-fi lá, mas tem mesa, tem banheiro. Gente, você gosta de lava? Eu? É, pois é, de boa. Então, é isso. Tamo aqui. Praia do Forte, estacionamento público, com água, wi-fi, energia elétrica. Seguindo o caminho pra cá, é praia. E pra cá, pra trás também, bem pertinho é praia. A gente tá bem centralizado, né? Aqui é muito bem localizado. Fica perto da praia e perto do comércio. É, exatamente isso. É isso. Hoje estamos aqui na nossa casinha. O almoço é macarronada. É um dia chuvoso aqui em Praia do Forte. Bom almoço, gente! Bom almoço! Tchau, tchau! Tchau. Vamos lá.